Falando em novidade, atenção você que tá acompanhando aqui o JA23, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência de todas as noites. Vem aí o cara a cara com o ídolo, e a gente já faz um convite mais do que bacana, especial pra você. Pode colocar a arte aí na tela, tá aí ó, sabe quem é? Uma resenha inesquecível com ele, o grande ídolo do São Paulo, Palinha. Será no dia 24 de setembro, às 7 horas da noite, lá na Choperia Dom Pinato. E é claro que você já pode reservar, pode manter a frase também, aí as reservas de mesas, né, pra você participar, atrações especiais com amigos.com. Então você pode reservar a sua mesa também, será um dia, uma noite na verdade, né, muito agradável, pra curiosidades, uma verdadeira resenha com Palinha, contando aí sobre a sua trajetória no mundo da bola. Então as reservas pelo 992597532 e o 981781635. Ah, mas peraí, o Palinha tá aqui no JA23? É ele mesmo quem faz o convite pra esse evento bacana. Cara a cara com o ídolo. Pois não, Palinha? Pessoal de Franca, quem tá falando aqui é o Palinha. Dia 24 estarei presente com vocês na Choperia Dom Pinato. Espero todos vocês que vai ser uma resenha muito legal cara a cara com o seu ídolo. Eu estarei presente pra contar algumas histórias da época de São Paulo, das minhas histórias como atleta de futebol. E eu espero vocês. São todos meus amigos convidados. E pra vocês reservarem as mesas, liguem para o Marco. É 016992597532. E com o Daniel 016981781635. Espero vocês todos na Choperia Dom Pinato. É isso aí. Essa será o Parti Ficar de Fora, né? Resenha, curiosidade de um grande ídolo do mundo da bola, né? Do futebol, Palinha, que vem a Franca. E claro, também muita diversão, momentos agradáveis. Que você, que nos acompanha aqui na TV Franca, está convidado para participar.